Cultivar florestas de eucalipto é uma atividade gratificante e repleta de oportunidades. Se você busca uma carreira na silvicultura, a Cenibra é o lugar ideal para você. Na Cenibra, valorizamos o bem-estar dos nossos colaboradores. Da saída de casa até o retorno, a empresa oferece condições adequadas para a chegada ao trabalho, segurança nas atividades e oportunidades para o desenvolvimento pessoal e profissional. Entre os benefícios ofertados na silvicultura da Cenibra estão o transporte em ônibus com ar-condicionado, a alimentação dos trabalhadores e a disponibilização de uniformes e EPIs. A empresa também oferece projetos voltados para o bem-estar da família e plano de saúde, que cobra a maior parte das despesas com consultas, medicamentos e cirurgias. A Cenibra toma cuidados com os seus funcionários para que eles possam se sentir bem e desempenhar o seu melhor aqui no campo. Desde o transporte das equipes, das suas casas até o trabalho e as condições também no campo. É uma área de vivência muito confortável, com alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, com acompanhamento nutricional, até o retorno também nesses mesmos veículos com ar-condicionado, que oferece toda a segurança e conforto para que eles se sintam bem. É uma empresa que cuida do funcionário, uma empresa que cuida, que zela dos familiares, dos funcionários. Então, sim, é uma honra e um orgulho muito grande fazer parte dessa empresa. Trabalhar aqui na Cenibra é muito bacana, porque é tudo por conta da empresa. É uma empresa que tem muitas vantagens. O transporte é por conta da empresa, o almoço é por conta da empresa. O plano de saúde é ótimo. Então, tem muitas vantagens de trabalhar na Cenibra. A empresa fornece os EPIs. Luva, óculos, boné, aí tem a botina, a perneira. Quando você ficha, a empresa tem todo o treinamento ali, entendeu? Treina você a usar EPI, treina você a praticar o serviço adequado. O serviço aqui é muito bom, não é muito pesado, é leve. Trabalha 50 minutos, tem os 10 de parada. Me ajuda a ter uma vida mais tranquila, né? E o que a gente precisa, a gente tem. Venha fazer parte do time Cenibra e construa uma carreira sólida em um ambiente que valoriza o bem-estar e o crescimento profissional.